Como é? Oh! Fala, mano! Marigas, você é uma boa! Isso é, mano! Nossa, que problema! Olha o que é um batalhão! Você tem que jogar um batalhão com o cara mesmo, tá? Olha o que eu tenho que estar no batalhão! Tem que jogar um batalhão com o batalhão! Lá! Pô! Pô! Que fã! Que fã? Que fã! Oyo, que fã! Ai, que fã! Olha como está o batalhão! Fã! 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 e isle Querido que ele é bom Ai eu sou A gente não tem que ir Pairando a gente Pairando a gente Mas para a gente Pairando a gente Para pairando uma hora E aí Não vai ver o que é 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 o que é. Ah, já foi! Boa, né? Não vou... Não vou... Não vou... É, pode ser... Não vou... Não vou... Não vai dançar como ele é tarde. É, não vai... Não vai... Ah, já foi! Já foi! Ah, eu... Não vou... Eu sou um St.Ethra 잡inho que interessante... A verdade? Eu não sei como... Ah tá... Não vou... Não vou... Ah tá lá... Ah tá... Ah tá Ah tá... Ah tá... Vai lá, Jorgen! Puxa, Jorgen! Foi tão mal! Puxa, isso é um jogo, hein? Isso é Dracota, é um jogo. Ah, eu não jogo. Então, você está meu com a fuga de um jogo! Eu não preciso dar uma fuga. Eu não posso fazer uma fuga de um jogo de um jogo de um jogo. E aí? É o que você acha? O que é isso? E aí? É isso aí? Não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Temos, ela tem... Pode ser? Tô na altura, não, 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 não! Tome a mesma. Tome a mesma. Tome! E aí? Prum! Aaa, eu não sei, bai! Que fombeu que o filho are judeu, o que eu estou indo agora. E aí? Eu não sei, o que eu estou indo! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei que eu estou indo agora. Boa hora, e aí que a gente vai fazer com isso aqui? Falei Conde esse? O que é que está acontecendo? Viro, o que é que está acontecendo? E aí A 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